Eu quero chamar sua atenção agora para um assunto muito sério, viu? Os golpistas estão ficando cada vez mais especialistas em tirar vantagem das outras pessoas na internet. E eles se aproveitam muitas vezes da nossa ingenuidade. Algo que muitas vezes parece brincadeira, termina em prejuízo para os usuários da rede mundial de computadores. Vou conversar sobre esse assunto agora ao vivo com o Tiago Sabino, que é especialista em segurança digital. Está conectado aqui com a gente. Tiago, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Santo Café. Olá, bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito importante esse tipo de ação para a gente ajudar que cada vez menos pessoas caiam nesse tipo de golpe. É importante mesmo, Tiago. A gente inclusive já falou sobre golpes na internet aqui no nosso programa em várias ocasiões. Mas a gente sempre tem que falar porque os golpistas estão se especializando todos os dias, né? Então a gente precisa aprender a se proteger. E é isso mesmo. Os golpistas têm se aproveitado de qualquer brecha, né? Tem um golpe agora que eles incentivam os usuários a publicar a foto que usam no perfil do WhatsApp com uma frase. E aí o golpe começa, né? Como que isso funciona, Tiago? É, é isso mesmo. A área general trouxe inúmeras vantagens, mas trouxe oportunidades também para os golpistas. Esse tipo de golpe, eles são usados porque se os atacantes tiverem informações das vítimas, isso aqui é muito mais fácil. Então é muito importante ter cuidado com as informações que vocês publicam nas redes sociais. Essas informações também podem ser usadas contra vocês. Existe um golpe, que é o golpe do perfil fake, onde os maliciosos, os atacantes, eles clonam a sua foto, colocam em um novo lugar de WhatsApp e fazem contato com outras pessoas, tentando subtrair informações, pedir dinheiro, anunciar em redes de venda e troca. Então é muito importante a gente ter cuidado com o que a gente posta nas redes sociais do dia a dia. Tá, então às vezes a gente mesmo oferece informações para que o golpista aplique ali o golpe e a gente se torne vítima então da ação desses criminosos. O que eu devo fazer então para me proteger? Como que eu posso me precaver de alguma forma para não ser mais uma vítima? A maioria dos golpes são usados, são utilizados técnicas e informações que nós mesmos publicamos nas redes sociais. Existem alguns pontos que são muito importantes que a gente consegue fazer para evitar esses golpes. A primeira ponto de atenção é cuidar com o que você posta no WhatsApp ou no Instagram, falando mais do WhatsApp, que é onde acontece esse tipo de golpe, a gente consegue bloquear para que somente os contatos da nossa agenda consigam ver a nossa foto. Então isso já elimina alguns golpes, como por exemplo, clonagem de WhatsApp e o perfil fake. Então em configurações e privacidade a gente consegue marcar essa opção e só os contatos vão conseguir ver a nossa foto. E tem dicas que são dicas bem simples e bem úteis. Por exemplo, sempre usar um grupo fator de autenticação para que você também não caia em outros golpes de sim a ataques mais específicos. Sempre ter receio quando você recebe um pedido de informação com dados pessoais, bancos, unidades de governo, normalmente não entram em contato pedindo informação pessoal. Então se você receber uma ligação, se você receber uma mensagem no WhatsApp, desconfie. Tudo que é muito vantajoso, você precisa ficar bem desconfiado. Então existem golpes também que oferecem empregos com altos ganhos, com pouca carga de trabalho, oferecendo vantagens que você precisa estar atento aí, que são fora dos padrões. Então o primeiro ponto é sempre desconfie. E aí você precisa manter os seus dispositivos sempre atualizados, sempre busque canais oficiais. Então recebeu um contato de um banco, solicitando informação, receba essas informações, mas não faça informação pessoal e diga que depois você vai responder por um canal oficial ou vai até uma agência e aí você evita também cair nesse tipo de golpe. Então não dá pra gente facilitar, né? Pra gente dar brecha, é fundamental que a gente tome bastante cuidado. Agora, como que eles conseguem acesso, conseguem os nossos contatos? Por quê? Eles pegam a nossa foto, colocam ali com o nosso nome e o número novo e falam pros nossos parentes que estão precisando de dinheiro, que o celular tá na manutenção. Mas como que eles ficam sabendo ali o contato da mãe, o contato do tio? É, existem golpes onde eles não têm informação, eles vão pescando, liga, né? Tem o famoso, bem, se é tia, já liga, já fala oi, tia, e vê se aquela pessoa vai continuar com a perda. E existem os golpes das correntes. Esses golpes de corrente é onde a gente vem em grupos, a gente vê que são informações que são disseminadas no chala, e aí essas informações vão estar mudando em grupos e grupos, e aí eles conseguem, através desses grupos, visualizar a possível foto, às vezes o número de telefone, e aí quando ele entra em contrato com a vítima, ele já tem muitas informações, porque ele já sabe o número, já tem a foto, e já sabe ali até algumas pessoas de grupos e de redes sociais também, informações que a gente posta, onde a gente tá, normalmente muitas pessoas divulgam muitos dados da vida, o que que gosta, onde costuma ir, a rotina diária, né, os gostos culinários, então tudo isso é recolhido ali pra montar uma espécie de dossiê pra que o ataque seja muito mais plausível. E a gente tem que reforçar que essas pessoas são especialistas nesses golpes, então é tudo muito convincente, né, Tiago? Então a gente precisa se atentar. Se eu tô na minha casa e eu recebo uma mensagem do meu irmão, ou a mensagem do meu filho pedindo dinheiro, falando que tá precisando que eu faça um pix ali de determinado valor, qual que é a ação que eu devo fazer se eu perceber que o número não é aquele costumeiro, aquele que eu já tenho, desse meu familiar ou desse meu amigo, qual que é a primeira ação que eu devo ter ali diante de uma situação como essa pra eu evitar ser vítima de um golpe? A Delegacia de Crimes Cibernéticos orienta duas boas ações. A primeira ação é diga que vai retornar pra uma chamada de vídeo e verifique se realmente a pessoa com que você está falando é realmente a que diz. E um próximo ponto que vocês podem fazer é combinar uma palavra, que seria uma espécie de senha, que seria uma palavra-chave, porque o imprevisto realmente pode acontecer. Então, orientar também que você tenha uma palavra-chave da sua família, que no caso de uma urgência, você vai usar essa palavra e aí sim vai esclarecer, que realmente é você mesmo. Mas a chamada de vídeo é um caminho muito fácil e rápido pra se tirar dessa dúvida, se é um golpe ou não. Certo. E como que a gente pode proteger as nossas senhas, as nossas informações pessoais dentro do nosso celular? Você mencionou a questão da verificação em duas etapas. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer pra garantir mais segurança? Tem sim. Senhas complexas são muito importantes. Então, quanto mais que a gente vai trabalhar, é só você com maiúsculas, minúsculas, caráteres especiais. Isso ajuda bastante a dificultar a vida. E é importante que você não use a mesma senha pra todos os seus sites ou aplicativos, porque se uma dessas senhas vaza, também esse ataque a gente vai testar em outros meios. Hoje existem aplicativos que cheguem se quiser, né? Então, você tem senhas fortes e o aplicativo te ajuda a fazer essa gestão pra que você não tenha nenhum problema em esquecer ou ter que ter anotado essas senhas que também são falhas. Então, pontos relevantes, senhas fortes, diferentes em cada aplicativo. E se possível, ir a todos os aplicativos de gestão de senha ajuda bastante. Tá certo, Thiago. Muito obrigado pelas informações, pelo alerta pras pessoas que estão nos acompanhando agora. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. Bom dia a todos. Bom dia, abraço, tchau, tchau.